Oi gente, bem-vindos de volta no vídeo de hoje, vamos comer um frango frito com vários molhos e batata frita e coca. Eu geralmente nunca abro refri na câmera porque eu não gosto muito do barulho, mas sei lá. Vamos começar? Nem sei por onde eu começo. Eu preciso dar um cor, né? Só qual que eu tô desejando isso? Shadder. O que é isso? O que é isso? Eu tava desejando frango frito Ai dias Eu te amo Se inscreva no canal! Então, vamos lá. 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 Como sempre, já peço desculpa se ouvirem meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual, qual? Eu acho que esse foi o coco. Eu acho que esse foi o meu favorito. Ele é meio adocicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é... Esse é... A pele é... Vamos lá. 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 Tava muito bom. Vamos lá.